Seja bem-vindo ao canal. Uma nova pesquisa apresentou que, após a retirada de parte de um anel metálico plano, a eficiência na captação de carbono aumenta cerca de 20%. A pesquisadora Muni realizou um experimento em que retirou 25% do anel, conforme imagem abaixo, para seu estudo. Dados que o anel apresenta raio externo de 40 cm e diâmetro interno de 60 cm, calcule a área retirada do anel. Considere π 13,14. Então, como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? A primeira coisa que você entender é essa imagem. Do jeito que ela está aí, está muito complexo de você fazer a conta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher e vamos imaginar o seguinte, que ele tenha tirado aqui essa parte total. Se ele tivesse tirado essa parte total, como era que a gente faria a conta? Faríamos a conta assim. Calcularíamos esse total, certo? Aí, essa parte total seria 1 quarto do anel grande, do anel maior. Então, você colocaria assim. A área seria 1 quarto de π vezes o raio ao quadrado. Eu vou colocar um R, onde R seria a distância do centro até a borda, simbolizando aqui o círculo maior. Como ele tirou só essa parte preta, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar esse pedacinho. Esse pedacinho, o processo é similar. Ele calcularia assim. Menos 1 quarto de π vezes R ao quadrado, onde R seria o raio do círculo menor. Seria o R. Então, quem que nós precisamos ter para fazer a conta aqui? Nós já temos o π, que ele disse que é 13,14. Nós vamos agora atrás de quem? Do R e do R. O R vai dizer aqui, dados que o anel apresenta raio externo de 40 centímetros. Então, você já tem aqui o raio externo. Então, vamos colocar aqui 40 centímetros. Automaticamente, quando ele te dá aqui 40 centímetros e você olha para a questão que tem metro quadrado, você já sabe que vai ter que converter de centímetros para metro quadrado no final. E diâmetro? Olha a primeira pegadinha aqui com relação aos valores fornecidos. Aqui ele está te dando o diâmetro. Então, o diâmetro é duas vezes o raio. Então, se ele está te dando aqui o diâmetro interno de 60 centímetros, significa que esse raio interno aqui tem 30 centímetros. Cuidado com essas pegadinhas. Agora, vamos substituir aqui. Então, você vai ficar com 1 quarto vezes 3,14 vezes... Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Não vou substituir o π agora, não. Daqui a pouco eu explico a vocês porquê. Eu vou colocar como se fosse 1 quarto de π. 1 quarto de π. Deixa ele aí. Vezes r² menos r². Olha só. Por que eu vou fazer isso aqui antes? Como aqui esse fator, esse fator aqui e esse são iguais, então o que eu posso fazer? Eu posso rearranjar essa função aqui, essa forma, dizendo que eu tenho 1 quarto de π, que está nos dois, é um fator comum, é igual a vezes r² menos r². Seria equivalente a isso aqui. Vou fazer aqui só para vocês verem. Imagina que esse 1 quarto de π aqui fosse um número qualquer, se fosse 10. Então, se você tivesse assim, 10 vezes r² menos r². Você não poderia colocar 10 que multiplica r² menos r²? Então, isso aí foi a primeira coisa que eu fiz. Por quê? Porque fazendo isso aqui vai ficar bem fácil de eu aplicar uma propriedade de fatoração, certo? Eu vou fazer a questão dando as dicas. Então, por isso que eu estou falando. Tem que ser assistida com cautela. Então, fazendo, utilizando essa parte aqui, a área que foi retirada, você vai ficar assim, vai ficar com 1 quarto vezes 3,14. Agora, assim, substitui e multiplica 40² menos 30². Aí, esse 40² menos 30², eu vou aplicar uma propriedade, que é essa daqui, ó. A² menos B². Ela vai ficar A mais B que multiplica A menos B. É o jeito mais fácil. Então, quem que seria o meu A? 40² menos 30². Então, vai ficar 40 mais 30 vezes 40 vezes 40 menos 30. Então, 40 mais 30 dá 70 vezes 40 menos 30 dá 10. Quanto que é 70 vezes 10? 700. Então, esse valor, ele vai vir para cá. Então, agora vai ser 1 quarto vezes 3,14 vezes 700. Beleza, vezes 700. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse esse 3,14 e vou fazer com que ele perca essas vírgulas aí. Vai ficar 314 vezes 7. Eu vou cortar esses dois zeros aqui com essas duas casas 314. Tá? Aí, esse espaço aqui, pessoal, é como eu estou com pouco espaço, eu sempre vou estar fazendo e vou estar apagando para deixar só os resultados. Como vocês podem pausar e voltar o vídeo várias vezes, né? Quantas vezes quiser, acelerar, diminuir. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a canetinha de novo. Aí, quem que eu faço agora aqui na multiplicação? Vou fazer 7 vezes 314. 7 vezes 4, 28. Vai 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. 7 vezes 3, 21. Então, deu 2.198. Agora, eu vou dividir por 4. Esse dividir por 4, eu já vou fazer aqui, ó. Então, aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 21 menos 20, dá 1. Desce o 9. 4 vezes 4, 16. Sobra 3. Desce o 8. Né? 9 vezes 4, 36. Sobra 2. Com uma vírgula, acrescenta o 0. 5 vezes 4, 20. Então, terminou a conta. Aí, para não deixar isso aqui, eu vou colocar o resultado aqui, ó. 5, 4, 9, 5. E vou apagar essa, esse rascunho. Esse rascunho, você pode fazer na prova de português. Encontrar um espaço aí, que esteja em branco. E ir fazendo e ir trazendo os resultados, para não poluir tua questão. Vou apagar aqui. Beleza. Qual que é a unidade que eu vou ter? Eu já tenho o resultado. Agora, eu vou colocar a unidade. Aqui, a unidade aqui vai ser centímetros quadrados. Porque ele me deu os valores dos raios em centímetros. Agora, você vai passar de centímetro quadrado para metro quadrado. Se nós olharmos na resposta, a gente já vai ver que a resposta aí será a letra A. Mas é interessante que você aprenda a fazer essa conversão. Então, ó. Metro, decímetro, centímetro. Se fosse metro, decímetro, centímetro, você teria o quê? 1 metro, 10 decímetros, 100 centímetros. Só que, como é o quadrado, aí você tem o seguinte. Aqui seriam dois zeros. O 1 metro quadrado dá 10.000 centímetros quadrados. Como você, nessa direção aqui, você multiplica por 100 a cada casa, voltando, você tem que dividir por 100. Então, você vai voltar a quantas casas? Uma, duas. Então, você vai dividir 549,5 duas vezes por 100. Então, quando você dividir a primeira vez, vai ficar... Vou fazer aqui. Quando você dividir a primeira vez, vamos colocar aqui, 5, 4, 9,5. Você dividiu por 100, a vírgula vai vir para cá. Então, a primeira dividida vai virar 5,495. Deixa eu diminuir aqui a vírgula. A primeira rodada, você vai andar 1 a 2. Vai dividir por 100. Vai ficar 5,495. Quando você dividir de novo, vai ficar 0,5495 metros quadrados. E aí, sim, esse é o resultado que a questão está te pedindo. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma parte aí, alguma passagem, deixa nos comentários que eu escrevo aí, tentando explicar. Ou grava um vídeo só com essa passagem que você não compreendeu. Desejo que você seja aprovado no seu concurso do IFMS. Consiga fazer um excelente curso. E até a próxima. E vejo nas próximas resoluções.